As pessoas às vezes não têm a dimensão da angústia de você chegar em casa e não encontrar um ombro para conversar, chegar na escola só ter discriminação, sair na rua escutar a discriminação e chega o final do dia. Quem é você para esse mundo? A minha visão de que eu precisava entrar no movimento, eu precisava estar sendo ativista, eu via a violação de direitos humanos o tempo inteiro acontecendo com pessoas LGBT ao meu redor e comigo mesma. Eu vi que era necessário eu me reunir com outras pessoas que passavam por essas situações para tentar fazer alguma coisa. E aí estar no ativismo eu acho que é por uma questão de poder existir que eu continuo, que eu entrei e que eu ainda faço parte e acredito também tanto na militância. Numa roda de conversa como essa aqui eu percebi que muitas das amigas que estavam lá já me representavam muito, que quando eu me deparei eu estava sendo ativista. O ativismo ele vem como uma, eu costumo dizer que é quase um colete de salva-vidas, assim, né? Porque você coloca essas pessoas num lugar de empoderamento, né? E aí eu acho muito bonito, assim, quando as pessoas falam, ah, tal pessoa ela se empoderou, né? Mas as pessoas não param para pensar todas as trajetórias de lutas diárias que essas pessoas trans tiveram que enfrentar para que elas fossem minimamente respeitadas. E na minha militância, para mim, viver, existir. Não só viver. Existir já é o suficiente. Porque eu existindo, eu me pondo na sociedade, as pessoas vão ter que me aceitar porque eu existo. E eu ocupo meu espaço como homem trans. Quando você está corrigindo seus pais, você está sendo um ativista. Quando você está corrigindo sua família, você está sendo ativista. Quando você faz uma postagem ou divulga uma coisinha ali, planta uma sementinha aqui, você está sendo ativista também, sabe? Cada vez mais e cada vez mais iguais. Porque o que a gente quer é só, né, chegar num patamar de igualdade. Ou seja, né, também. Obrigado.